Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula no seu canal, o canal do Ser Logístico, um canal que é focado no teu desenvolvimento através da educação. Neste bloco aqui, que é o bloco da logística empresarial, portanto nós temos uma playlist focada em logística empresarial, que nós temos alguns cases, então a gente tenta trabalhar, mostrar a logística de algumas empresas ícones. No caso de hoje, estamos fazendo aqui a logística da frimeza, que é uma gigante na produção de carne suína, de proteína animal. Este vídeo aqui, vamos focar na proteína animal, mas eles também produzem iogurtes, todos os derivados lácteos, iogurtes, leites e assim por diante, mas nós vamos fazer isso no segundo vídeo que fica prometido aqui, porque a logística é muito diferente, o processo produtivo é muito diferente, então vou segmentar aqui nas características e no diferencial, que no caso a frimeza tem, por ser uma cadeia de carne alimentícia, proteína animal, então tem congelados, resfriados e falando da cadeia do frio, que é um tema também que vocês pedem várias vezes, vocês já pediram para a gente desenvolver vídeos aqui sobre a cadeia do frio e vamos juntar tudo isso aqui trabalhando o case da frimeza. Obviamente eu não sei todos os números de cor da frimeza, mas vou falando aqui com vocês e vocês talvez já tenham visto alguns flashes disso através do nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, não perde a oportunidade, arroba ser logístico underline oficial. Lá no Instagram a gente sempre está botando algumas experiências que a gente vai tendo dentro dos nossos clientes, coisas que se destacam e tal, com autorização dos nossos clientes, para que possamos ampliar os horizontes dos seres logísticos. Portanto, no caso da frimeza, uma empresa mais jovem que eu, olha só, a frimeza é uma empresa que nasceu em 1977 e é uma empresa com uma característica de gestão muito diferente também, porque ela é uma cooperativa, então ela está alinhada a outras cooperativas afiliadas também, o que traz uma dinâmica de negócios bem diferente, porque toda a cadeia produtiva, no caso da frimeza, ela é, os seus fornecedores são cooperados, portanto existe uma relação de cliente fornecedor, entretanto esse fornecedor também é um acionista da empresa, portanto cria uma lógica bem interessante. Eu lhe comentei aqui, ela já atua na cadeia produtiva de alimentos, no caso proteína animal, através dos suínos e lácteos. Ela é localizada no oeste do Paraná, bem extremo oeste do Paraná, a cidade é Medianeira, que eu estive visitando e visitei algumas unidades periféricas ali, fica perto de Foz do Iguaçu, na verdade a cidade de Mediadeira, onde é a matriz da frimeza, fica em torno de uma hora de Foz. E lá nós temos seis unidades industriais, não todas de proteína animal, e essas indústrias voltadas para proteína animal, elas produzem 8.300 suínos por dia, são processados através dessa indústria. E é um sistema produtivo totalmente empurrado, ou seja, todos os dias, independente da demanda, entram em momento de abate 8.300 suínos, empurrando os estoques ao longo da cadeia de suprimentos. Portanto, é uma logística muito complexa e tem que ser muito sincronizada, e eu vou comentar sobre isso e vamos mostrar alguns vídeos aqui. Então, fique até o final e já vai dando o seu like aqui no conteúdo, porque é o que você sempre pede para nós, para trazer exemplos práticos e cases reais de negócio, que é o caso aqui da frimeza. O faturamento da empresa em 2020 ficou 4,3 bilhões de reais, um faturamento atípico do negócio, gerando um crescimento de quase 35%, basicamente impulsionado pela mudança de consumo que houve em função da crise sanitária. Inclusive, por isso, a frimeza já habilitou a construção de uma nova unidade em Assis-Chateaubriand, que estão investindo 700 milhões de reais nessa unidade, uma unidade com altíssimo nível de automação, para esse tipo de segmento, que inclusive vocês vão ver nos vídeos, nos cortes que a gente vai mostrar aqui na sequência, que é de mão de obra intensiva, porque é cor, diferentemente de uma indústria de transformação, que tu vai pegando componentes e vai montando um produto, no caso da indústria de proteína animal, o produto entra inteiro, que no caso é o suíno, e a indústria vai desmontando ele nos pedaços para industrializar. Então, ela tem uma lógica diferente e todo um planejamento, todo um PCP também diferente, porque o produto entra inteiro e é desmontado. Isso é uma característica específica que você não vai encontrar isso em outros lugares, a não ser empresas de proteína animal, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, essas seis unidades produzem 400 mil toneladas de alimentos processados na cadeia do frio. Portanto, todas as expedições na parte de alimentos, proteína animal, são todas expedições que têm congelado e têm resfriado e tem uma lógica diferente que nós já vamos mostrar para vocês como é que funciona isso. Exportando atualmente para 11 países, sendo que ainda nem é o forte da frimeza a exportação, por isso inclusive a expansão de capacidade produtiva para pensar de forma mais profissional na questão de exportação. E com um portfólio gigantesco, porque, como eu comentei, envolve iogurtes, envolve leites, mais de mil SKUs são envolvidos nesse processo produtivo com todo. E ainda, a empresa conta com parceiros, aliados estratégicos, são operadores logísticos, são 11 centros de distribuição espalhados geograficamente no Brasil para conseguir dar capilaridade e escoar essa produção empurrada. Esses CDs dos operadores logísticos, eles têm a parte de armazenagem, mas boa parte do processo é voltado para o cross-docking ou mesmo para transit point. Se vocês não lembram como é que funciona o cross-dock com o transit point, nós temos vídeos aqui falando sobre operações especiais de transportes, que vocês podem dar uma olhada na sequência. Mas por que é tão importante um cross-dock? Por que é tão importante especialmente o transit point? Porque como nós estamos falando de produtos com validades curtas, que é a carne, se ela é refrigerada mais curta ainda, se ela é congelada tem um pouco mais de prazo, porque muitos varejos não aceitam, por exemplo, produto com 30%, 40%, 50% da data de validade já expirada. Ou seja, se a validade é de três meses, se tiver com um mês e meio de data de produção, muitos varejos podem já não estar aceitando o produto. E aí o que acontece? Nesses casos eles têm que, portanto, expedir diretamente para o cliente o mais rápido possível, evitando a armazenagem que isso poderia estar depreciando o produto em termos de preço. Porque ele vai chegando perto da validade, a empresa vai ter que começar a fazer um price down para poder fazer escoar esse produto. Para vocês terem uma ideia, e eu particularmente não imaginava isso, a cadeia produtiva de proteína animal, ela é extremamente integrada, eu diria até visceralmente integrada e verticalizada, porque cada um é extremamente dependente do elo seguinte. E como fornecedores, eu tenho dois fornecedores muito importantes nessa cadeia produtiva. O primeiro, que é o cara que tem as matrizes, que produz os leitões, então eles estão fomentando lá os leitõezinhos, portanto eles têm que estar produzindo leitões na mesma cadência que acontece o corte para não acontecer a ruptura. E aí esse fornecedor que tem as matrizes, chamado de creche, ele entrega os leitõezinhos para o cara que vai fazer, que é um outro ator dessa cadeia, que vai fazer o engorde do leitão, até ele chegar no momento de corte, e que neste momento ele vai levar, portanto, para a frimeza para fazer o abate e o desmemoramento das peças do suíno. E o interessante é a velocidade que isso acontece. Para vocês terem uma ideia, o lead time da cadeia entre lá, o suíno nascer, engordar e ficar a ponto de corte, são apenas 130 dias. Eu achei muito rápido esse processo. E o suíno chega de 100 a 120 quilos neste período. E aí vocês vão ver o seguinte, na unidade que eu tive mais tempo, que é a unidade de Medianeira, vocês vão poder mostrar o Vini, o Vini vai botar um pouquinho do vídeo ali, mostrando de longe e tal, o processo de desmembramento, assim, de desmontagem do suíno, para você ver que é extremamente intensivo em mão de obra, nessas linhas de produção que vocês vão vendo ali, e cada linha tem uma particularidade. E é impressionante quando acontece a troca de turno, cara, é uma galera essa operação. E essa região aí, ela é fiscalizada pela Anvisa e pelos órgãos sanitários, temperatura, limpeza geral, os funcionários, eu mesmo, dentro da expedição, vocês podem ver que são todos fardados ali, e lá é muito frio. Ali nós estamos falando de um ambiente climatizado, para ficar abaixo de 10 graus de temperatura, sempre garantindo a melhor qualidade possível da carne, e essas pessoas, para evitar as lesões por esforço repetitivo, que inclusive, no caso lá, nem existe mais, vocês percebem que eles têm muita rotatividade, então ele, de repente, está cortando um pedaço aqui, daqui a pouco ele já está ali, depois já está lá, sempre se movimentando, para não ficar muito tempo repetindo a mesma operação, muito diferente da época de Ford, por exemplo. No vídeo seguinte, eu vou mostrar para vocês uma etiqueta aqui, mostrando o lote, a data de fabricação, o lote para rastreadibilidade, para vocês verem, nesse caso, eu já estou dentro de uma câmera fria, com a carne congelada, já embalada. Logo na sequência, também vou mostrar para vocês aqui, o vídeo, nas câmeras frigorificadas, congeladas, que a temperatura daí vai para menos 20 graus, então tu pode ver ali a operadora, com a vestimenta apropriada, e eu mesmo, eu mesmo usei esses uniformes lá, vocês podem ver na foto que o Vini vai botar aí, e eu, efetivamente, louco de frio ali. Logo na sequência, a gente vai ver o vídeo, que aí é muito interessante, já abordando aqui na questão especificamente da logística, o frio, porque é muito caro produzir frio, menos 20 graus, câmeras grandes, e são enormes as câmeras, centenas de posições de paletes, o melhor sistema de verticalização, nesses casos, é o drive-in ou drive-thru, porque ele tem alta densidade de armazenamento. Então, vocês vão ver, e é interessante perceberem, quando estiverem olhando os vídeos, que eles são todos, eles galvanizados, porque, eventualmente, pode acontecer algum congelamento, e eles têm que usar sal para desfazer o gelo, para derreter o gelo, e aí se utiliza o sal. E também porque a ferrugem, ela é uma bactéria, e, portanto, não pode deixar isso se desenvolver em ambientes de produtos alimentícios. Então, esses equipamentos de movimentação também têm uma tendência a serem todos galvanizados, e tudo que vocês enxergarem ali, ou é inox, ou é galvanizado. E dentro, então, da área de congelados, eu não posso ter picking, porque os operadores não aguentam ficar muito tempo lá dentro. Então, o que eles fazem? Eles trazem os itens a separar para a área de anticâmera, e na área de anticâmera é que é feito o picking para depois fazer o carregamento, que vocês vão ver aqui, então, agora, o vídeo da anticâmera. Nós estamos na anticâmera. A anticâmera é um lugar que fica com uma temperatura em torno de 10 a 12 graus centígrados, e deste lado aqui, como vocês estão vendo aqui, são as docas de expedição, todas lacradas para não ter troca de temperatura com o meio ambiente. Então, está fazendo o processo de expedição para lá, e deste lado aqui, exatamente aqui, ficam as câmeras, que tem câmeras que são produtos congelados, tem produtos resfriados, e tem câmeras ambiente. E aí, na medida que vai tendo um processo de separação, traz a mercadoria para cá, e daqui carrega no outro lado. Então, dá para ver na marcação, que vocês estão vendo bem atrás de mim, é onde ficam os produtos, aguardando a separação, para não perder temperatura, eles ficam retirados, e logo na sequência, alguém já puxa para ser expedido. Tem muita gente de branco do lado da expedição, porque tem a remontagem dos pallets, tem muita remontagem de pallets. E, obviamente, essa remontagem consome muita mão de obra. A remontagem é uma estratégia feita para minimizar o custo frete, maximizar o veículo. Portanto, ele vai botar um pallet, uma tonelada, garantindo que ocupe tanto o peso, quanto a cubagem do veículo. E é assim que vai ter a menor distribuição. Como vocês devem ter visto ali, é bastante gente envolvida no processo ainda. Obviamente, nós estamos trabalhando, inclusive, para otimizar essa quantidade de recursos utilizados, através de tecnologias, etc. E, agora, vou mostrar para vocês o processo de carregamento, porque o que acontece? Eu preciso também maximizar a utilização do veículo, no caso, o caminhão, entre peso e cubagem. E o produto aqui, eles vão estivar para fazer partes altas e ocupar 100% do peso do veículo. Portanto, essa é a movimentação que vocês vão estar vendo aqui logo na sequência. Nesse caso aqui, ele fica remontando a carga, buscando ter uma tonelada por pallet para maximizar a utilização do veículo no peso. Esse produto é congelado, por isso tem lastro. E o último vídeo já é, o penúltimo vídeo, melhor dizendo, já é o pessoal carregando. E observem que eles estão usando todas as paleteiras elétricas, porque são partes pesadas, pesadas de 700 a 1.000 quilos. Portanto, a paleteira elétrica, sem dúvida nenhuma, é o melhor processo ali para isso. E vocês vão ver que está bem lotado o caminhão. E eu quero chamar a atenção porque ele vai ter, esse caminhão, ele é bipartido e ele vai ter, portanto, uma parte que vai ser o congelado. E depois eu vou separar fisicamente e vamos botar os produtos resfriados no mesmo veículo para que ele possa carregar ambos os produtos, que é o outro vídeo que você vai ver agora. Carregando aqui. Então nós estamos dentro da carreta aqui e aquela parte lá, então, é congelado o produto, temperatura negativa e vamos botar essa divisória aqui para bicompartimentar a temperatura do caminhão. Para cá vai ficar refrigerado. E a temperatura vem através desse parte de cima aqui e através dessas aletas aqui, dá para ver bem aqui, justamente para fluir a temperatura. tem que ter muito cuidado para não deixar cair, tem que ficar bem fixada o bifo de semeamento ali, para que não congele a mercadoria para cá. Caso contrário, a mercadoria pode congelar como um todo. Assim fica bem vedado. mantém a temperatura concentrada negativa lá atrás, lá na frente, na verdade, e aqui atrás a temperatura fica positiva. O que achou do processo? Bacana, né? Bem interessante. Para muitos aqui pode ser algo bem diferente do seu cotidiano, principalmente para quem trabalha com produtos secos. essa logística aqui é completamente diferente do que você está acostumado a ver quando está trabalhando com produtos secos, que não são refrigerados. E eu gostaria de saber de você o que achou do vídeo. Obviamente, nossas filmagens são filmagens amadoras. Aqui você tem uma ideia do contexto e é muito barulento o ambiente pelos próprios evaporadores para deixar frio o ambiente e toda a dinâmica da operação. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha trazido algum valor desse vídeo para você e com isso você possa dar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seres logísticos tentando mostrar outras realidades de negócio para as empresas e ter um pouco mais de experiência de como é que os caras estão trabalhando, se desenvolvendo dentro do ambiente da proteína animal, da cadeia, do frio e assim por diante. Então, cara, senta o teu like aí para nos incentivar a cada vez mais produzir conteúdos nesse perfil aqui. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Beijão no coração e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí